O que é esse núcleo de pesquisa de ações da terceira idade? Um órgão que foi implantado inicialmente dentro da Proreitoria de Extensão e Ações Comunitárias e que hoje se encontra já alocado desde 2015 em uma unidade de ensino. Nele são promovidas ações de ensino, pesquisa e extensão da universidade e que cada um tem um direcionamento, como o TRIPEC, que sustenta uma universidade pública brasileira. O programa viveu em que o aluno, após ele completar 60 anos, ele passa a ter essa oportunidade de se matricular no NUPAT. Aqui dentro eu estou aprendendo muitas e muitas coisas. Convivendo com alunos, você, o repórter, foi meu colega, uma disciplina e isso vai revitalizando a nossa memória, o nosso comportamento, aprendendo a conviver com os jovens, aprendendo a ver as diferenças. É isso que acontece aqui na universidade com todos os idosos. O engajamento do aluno após os 60 anos é muito importante, porque quando ele chega aqui na universidade, ele chega às vezes despreparado para o que ele vai encontrar, porque ele já passou um longo tempo da sua vida parado. Estamos nos sentindo muito felizes por ter conseguido persistentemente, durante os oito vezes, promover este evento voltado para um segmento da população, uma classe que geralmente as pessoas já dizem que são rejeitadas, etc. Eu já não considero. Acho que é uma vitória você ter o privilégio de envelhecer. A universidade precisa atender todos os ciclos da vida, desde o colégio de aplicação, a graduação, a pós-graduação e a terceira idade. E esse projeto de extensão é um projeto já sedimentado, que tem grande impacto. Imagine que alguns municípios têm pedido para ele chegar aos municípios, porque existe uma necessidade da terceira idade também não ficar tão alheia a esse processo de educação e de compartilhar mesmo até de forma mais social. O mundo passa por muitas transformações e nos dias de hoje o envelhecimento ativo e sustentável é um grande desafio. Há uma tendência cada vez maior do que com o avanço da medicina, os cuidados e a tecnologia, as pessoas possam viver mais. Mas o envelhecimento ativo e sustentável tem que ser um envelhecimento com sustentabilidade. Um envelhecimento onde as pessoas possam usufruir da vida e não só dos anos e também possam contribuir com a sociedade. Um envelhecimento onde as pessoas possam usufruir da vida e não só das pessoas possam viver mais. Legenda Adriana Zanotto